Olá, eu sou você no leite com mais um super vídeo para você e no vídeo de hoje vou mostrar como nós vamos retirar o recipiente do sabão não maciante para poder fazer uma limpeza. Bom, aqui toda vez que eu puxo o recipiente, a caixinha, ele trava, não sai. Bom, se a gente observar aqui a gente pode ver que tem uma setinha e as ranhuras aonde nós vamos com o dedo pressionar e ao mesmo tempo de pressionar a gente puxa para liberar aí a caixinha. Aqui a gente pode observar a trava e aqui a gente coloca o dedo aqui e ela abaixa, liberando aí essa trava da trava interna aqui. Bom, aqui a gente vai retirar essas pecinhas e fazer a limpeza internamente. Lembrando aqui que o amaciante, ele entra aqui dentro e sai por esse orifício e ele costuma aí a travar essa saída. Então é bom a gente tá sempre limpando. Bom, aí depois que você limpou, volta com as peças, limpou toda a caixinha, no caso aqui eu não vou fazer esse procedimento, retorna aí retorna, bota aí nos trilhos laterais e é só empurrar. Muito fácil. Beleza? Até a próxima! Tchau!